Gente, boa noite a todo mundo, a todos e todas que estão aqui escutando. É um prazer aqui, muito obrigado pelo convite. Vamos falar aqui sobre as redes sociais. Esse é um tema que eu falo sempre, assim. Foi um dos primeiros a falar isso quando eu criei o canal do Plantão Brasil. Em 2019, eu já falava, olha, a gente precisa começar a olhar para as redes sociais. E olha, de lá para cá, cinco anos, muita, muita coisa mudou. Hoje, muito mais gente usa as redes sociais do que usava antes e muito mais gente é viciada em redes sociais do que era antes. Mas primeiro, para a gente ganhar nas redes sociais, a gente tem que entender o terreno de jogo. E é um terreno que é feito para a gente perder. Então, antes que alguém se desanime e pense, caramba, Thiago, é feito para a gente perder, então a gente está ferrado. É melhor a gente nem participar dessa luta. Não. Vale a pena participar da luta? E a gente consegue ganhar, sim, se a gente se esforçar e se a gente se organizar. O que está faltando aí, quando a gente, eu vejo muita gente fazendo alarmismo, dizendo que a gente está levando uma surra sempre. Não é sempre, não. Está faltando organização na esquerda. Tem algumas coisas que a esquerda não sabe regras básicas, por exemplo, das redes sociais, e que a extrema-direita sabe e consegue burlar essas regras. Eu vou te dar um exemplo. Vou dar para todo mundo aí um exemplo. Por exemplo, o Instagram. O Instagram, desde o dia 31 de março desse ano, contas políticas não alcançam, se você fizer ali um post reels, que são aqueles vídeos curtos assim, essas contas não alcançam ninguém que não te segue, a não ser que algum dos seus seguidores compartilhe nos stories ou em algum lugar. Quem não te segue não vê isso. E aí eu vi muita gente de esquerda reclamando, caramba, não estou mais ganhando seguidores. Essa reclamação foi durante o ano, depois aí do começo de abril. E aí eu falei, olha, você não está ganhando seguidores? Vocês aí não estão ganhando seguidores? Eu também estou ganhando bem menos? Porque os nossos posts não aparecem para quem não nos segue. E aí se perguntaram todos, mas por que a extrema-direita continua ganhando tantos seguidores? Pois bem, eles entenderam a regrinha já na hora. E eles já tinham um esquema para quando essa regra fosse tornada pública. Porque eles já devem ter estudado o que aconteceu em outros países que aprovaram regulação das redes sociais. Que é o quê? Se o post do político não aparece para quem não o segue, como é que ele vai ganhar seguidor? Eles passaram a criar contas que não são de política. Por exemplo, quando você vê que o Nicolas Ferreira tem 11 milhões de seguidores no Instagram, o Nicolas Ferreira ganhou 3 ou 4 milhões nesse ano. Como? Porque tem centenas de contas evangélicas que quando ele fala alguma coisa que é minimamente relativa ao povo evangélico ou que essas contas aí acham que o povo evangélico vai gostar, compartilham o Nicolas para os evangélicos. Então ele fura a bolha. O bolsonarismo tem deputados que estão ali na comunidade de policiais. E aí, quando eles falam alguma coisa sobre o crime, essas contas de Instagram, TikTok, etc, etc, vão lá e compartilham o conteúdo dele ali. Então ele fura a bolha e aí ele ganha mais seguidores. Eles têm ali vários no segmento ali da comunidade evangélica. Eles têm na comunidade gamer. Então eles veem várias comunidades que estão online e muitas que se reúnem também na vida real, né? Fora das redes, como policiais, evangélicos, etc. E eles abrem contas nesses nichos e eles conseguem ali furar a bolha. Aí você vê, caramba, eles já estão um passo à frente. E a esquerda? A esquerda precisa se organizar. E vê que, olha, às vezes o que a gente quer ao nosso fim é a política. É conscientizar a pessoa sobre alguma coisa para a política. Só que você tem que chamar essa pessoa com algum outro assunto. Porque senão você não ganha esse seguidor e esse seguidor não vai chegar a você. Eu vou dar um exemplo aqui de político de esquerda que conseguiu furar a bolha no país dele e que conseguiu aí sair com mais de 80% de aprovação, que é o ex-presidente do México, o López Obrador. O López Obrador, ele fazia um tipo de comunicação que eu cheguei a falar para muita gente no PT. Olha, e até do governo Lula. Eu falei, olha, estudem o que fez o López Obrador. E o López Obrador, ele não é assim uma liderança jovem, como o Nicolas Serreira, por exemplo, que eu acabei de citar, como alguns bolsonaristas. Não, ele já é um senhor e tudo mais. Só que a equipe dele percebeu o seguinte, que se ele produzisse muito conteúdo, eles poderiam inundar as redes de conteúdo, que é exatamente o que a extrema-direita faz no Brasil. Eu vou te dar um exemplo de agora. O Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal e a confirmação do indiciamento saiu na quinta-feira. De sexta-feira em diante, o gabinete do ódio passou a inundar, saíram até matérias aí na imprensa, inundar as redes bolsonaristas de conteúdo, inclusive conteúdo que uma coisa desmentia a outra. Um exemplo, eles jogavam ao mesmo tempo conteúdo dizendo que quem fez a quebradeira eram petistas infiltrados e também conteúdo dizendo que ali, no dia 8 de janeiro, só tinham senhorinhas ali com a Bíblia na mão e a bandeira do Brasil na outra. Você fala, pô, ou é um petista infiltrado ou uma senhorinha com uma Bíblia, uma patriota ali e tal. Aí você vê, por que eles fazem isso? Porque eles sabem que a pessoa que vai consumir um conteúdo, ela não quer saber, ela vai consumir e jogar pra frente, ela vai ser aquela chata que joga no grupo da família, que joga no grupo dos amigos e vai passar pra frente o conteúdo. E que quando o conteúdo vem em enxurrada, as pessoas não conseguem consumir tudo, mas elas vão acabar consumindo muito. E é isso que eles querem, que se consuma muito o conteúdo deles. O Lopes Obrador do México fez a mesma coisa. Todos os dias ele fazia um evento num auditório com um telão atrás, porque ele sabe da importância da semiótica, que é, ele não apenas fala, ele mostra com um telão atrás gráficos, vídeos, etc, etc. E ele ficava por três horas. Uma hora e meia, duas horas, ele falava sozinho e depois ele abria pra perguntas à imprensa. Então, enquanto a imprensa lá fazia igual a imprensa no Brasil, quando teve a Lava Jato, acusam ele de corrupção com empreiteira, disso, daquilo, ele vai lá, detona, e depois de algumas horas tem milhares de vídeos no TikTok e no Instagram sobre aquilo. E aí tem milhares de contas, muitas que não são sobre política, que acabam compartilhando o vídeo dele. Por quê? Porque em três horas ele acaba falando sobre, às vezes ele fala sobre um músico, às vezes ele fala sobre um jogo de futebol, às vezes ele fala sobre coisa que não tem nada a ver com política, e aquele conteúdo faz a pessoa acabar gostando dele. E a pessoa que consome aquele conteúdo que não é de política acaba recebendo depois o conteúdo dele de política também. Então, eu sempre falei, olha, tem que se estudar líderes aí que estão fazendo a comunicação e dá certo, às vezes, até estudar os nossos inimigos. A gente vê o bolsonarismo, eu usei aqui um exemplo, eu falei, olha, o Bolsonaro, ele usa nichos, o bolsonarismo, no caso, não o Jair Bolsonaro, ele também. Eles vêm ali, a gente não consegue mais ganhar no Instagram, essa é uma rede social que tem essa regra. O Facebook não tem, o TikTok não tem, o YouTube não tem, mas o Instagram tem. Então, eles criaram contas que não são de política para promovê-los. Essas contas ganham seguidores porque elas, se alguém publicar um post falando de Jesus, vai aparecer para muita gente que gosta disso e a gente sabe como funciona o algoritmo das redes sociais. Se o post é viral, é um post que tem ali potencial para ser viral, mesmo se essa conta tiver 10 seguidores, o Instagram vai mostrar para 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil pessoas. Não importa se essa conta tem poucos seguidores. Eles vão crescendo várias contas e aí eles vão nessas contas quando crescem promovendo seus políticos. Essa é uma das maneiras que eles têm aí, ou apenas uma delas, que eles têm para ganhar aí na comunicação. outra coisa é que eles perceberam que eles não podem ser pautados. Agora eles estão na defensiva. Temos aí indiciamentos, hoje saíram aí 884 páginas de provas, então a gente, nós da esquerda, estaremos na ofensiva por muito tempo. Eles estão na defensiva, mas durante o governo, enquanto o Bolsonaro era parte do governo, o que ele fazia? Ele pautava a imprensa. Então, toda vez o Bolsonaro fazia o quê? Ele tinha uma fala estranha ali, uma fala ali mais ou menos criminosa que ele sabia que não ia dar cadeia para ele, mas que era criminosa ali até certo ponto. E aí toda a esquerda ficava debatendo a fala dele e aí ele empurrava, passava a boiada do outro lado e a comunicação dele ficava promovendo ali a fala dele e atacando a esquerda. Então, o gado bolsonarista ficava ali extremamente entretido ali em atacar a esquerda e em defender o Bolsonaro. A esquerda ficava entretida em atacar uma fala do Bolsonaro e ele podia passar a boiada em absolutamente tudo o que ele faz. Já eu vou dar o exemplo do Lula. O Lula está numa luta, numa luta enorme. Faz aí mais de um mês com o mercado. Já tivemos editorial aí dos três maiores jornais do Brasil exigindo que ele corte gastos, tem que cortar da saúde, da educação. Tem gente até de esquerda disseminando fake news que o Lula queria cortar no BPC, que ele queria cortar da FGTS. Que ele queria atacar o piso de saúde, educação. E o Lula está lá, ele e o Haddad defendendo ali exatamente os interesses da população contra o mercado financeiro. E você não vê uma estratégia de comunicação para fazer isso chegar nas pessoas. E aí a gente fala, caramba, como é que a gente pode fazer? Uma coisa que eu sugiro para todo mundo é que as pessoas que podem aparecer, que comecem a aparecer, que sejam também influenciadoras. E os que não podem, podem sempre, quem tiver tempo, obviamente, criar uma conta anônima e como falou aqui há pouco o Paulo, fazer um laboratório. A gente faz um laboratório, que é o quê? Você cria uma conta anônima, você vai tentando crescer essa conta, falando sobre algo do seu nicho que não seja de política. Quando você crescer a sua conta, você vai ver o que dá certo, o que não dá e tudo mais, você joga um pouquinho de política aqui, um pouquinho ali. Alguém falou aqui no comentário, conta dark, a conta que não mostra a cara da pessoa. E quem puder e quiser se tornar influenciador, eu falo, eu incentivo, a gente tem que começar a incentivar as pessoas para que elas também apareçam. Tem uma coisa que os políticos da extrema direita, todos eles já entenderam e os políticos da esquerda, muitos entenderam, mas muitos ainda estão em negação, que é, hoje, todo político tem que ser o influenciador. Pô, Thiago, mas não gosto, tem um político lá que gosta de como era antigamente, eu quero aparecer no jornal, aparecer um pouquinho na Globo e pronto, eu não quero ficar pegando o celular e fazendo videozinho assim todo dia, mas não tem como, o mundo mudou. E sabe o quê? Tem uma péssima notícia para quem está em negação, que é o seguinte, as crianças de hoje, é uma criança de 10 anos hoje, essa criança daqui 6 anos, 2030, está votando, tá? Você acha que essa criança vai fazer alguma coisa que não seja influenciada pelo celular? Tem criança hoje que não sabe, fora do celular, essa criança não sabe fazer nada, as crianças já nascem com o celular, é praticamente uma extensão do braço, e eu vou falar, a tecnologia vai avançar e vai ser cada vez mais, as pessoas vão estar cada vez mais conectadas à internet, quem acha que, olha, as ruas são insubstituíveis, eu tenho uma péssima notícia, não são não. Hoje, já tem mais gente que define o seu voto pelo que consome nas redes sociais e no seu celular do que pelo que vê aí nas ruas. Então imagina daqui a alguns anos quando a criançada de hoje que está sendo educada pelo TikTok e pelo Instagram, principalmente pelo TikTok, eles já falam que Instagram é coisa de velho, quando essa criançada começar a votar. Então a gente tem que entender, os políticos, eles têm aí a obrigação de virarem influenciadores ou eles vão ser engolidos por uma turma nova que vai sair aí. Essa turma nova de daqui 5, 6, 10 anos, eles vão engolir todos os políticos de hoje. E o que aconteceu? A esquerda, quando começou a internet, a esquerda dominava. Porém, quando chegaram as redes sociais, aquela direita neoliberal, que era chamada de abre aspas velha política, eles foram engolidos pela extrema direita. A esquerda só não foi engolida porque a esquerda tinha um projeto pró-povo. E aí a esquerda consegue resistir. Aí onde, nos lugares onde a esquerda conseguiu se organizar minimamente, a esquerda voltou ao poder. E o Brasil é um desses lugares. Pode falar que está ruim, que está isso, que está aquilo, mas nós ganhamos a eleição e temos tudo para ganhar a próxima. Pode ser que a gente não consiga uma maioria ali na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque o... E no Senado? Porque o objetivo da extrema direita, eles não escondem de ninguém, é conseguir maioria no Senado. E eles estão trabalhando desde já para fabricar, e é fabricar mesmo, é o que eu falei, pegar ali redes que não têm nada a ver com política e começar a compartilhar ali o perfil de alguém que é político, e eles já estão começando a fabricar candidatos para fazer maioria no Senado nas próximas eleições. E aí o que acontece? A esquerda tem que começar a pensar já nisso. Quem que a gente vai usar aí para fazer frente à extrema direita nas eleições de 2026, principalmente no Senado e em governos estaduais? Porque na eleição presidencial, o Lula tem uma chance gigantesca aí de ganhar, né? A não ser que aconteça aí uma desgraça muito grande. Mas nas eleições congressistas aí para deputado e senador, a extrema direita geralmente nada de braçado. E é por isso que eu falo. A gente tem que começar a organizar aí a esquerda para que todos possam agir. Eu vejo que tem muita, muita, muita gente que tem até tempo extra, que tem ali a vontade, mas que não sabe como fazer. A pessoa fica até caramba, eu quero ajudar, eu quero ajudar, mas não sabe como ajudar. Está faltando aí organização, porque nós temos centenas ou milhões, centenas de milhares ou milhões de pessoas que querem se voluntariar para ajudar a esquerda. E lembre-se, nós somos maioria. nós podemos ganhar da extrema direita, nós somos maioria. Mesmo num jogo que é feito para a gente perder, que é comprovado aí, várias pesquisas já mostraram que as redes sociais estão aí fazendo com que a extrema direita tenha alcance maior e todas as redes sociais, uma delas foi até comprada por um bilionário aí pelo Elon Musk, que é perigosíssimo. Mesmo assim, nós somos maioria e tem uma notícia boa, nós somos mais inteligentes. A gente não fica batendo com a lanterninha do celular batendo na cabeça para chamar alienígena para ajudar a dar golpe de Estado, fica. Então, sendo maioria e sendo mais inteligentes, nós temos aí uma perspectiva muito boa. Falta aí essa parte aí da organização de estudar projetos aí que já deram certo em outros países e de começar aí a aplicar isso. Lembre-se, a extrema direita, eles não ficam em teoria, eles partem para a prática. E aí durante a prática eles vão vendo aí onde adaptar, o que melhorar aqui, o que tirar, o que fazer mais, o que fazer menos, mas eles vão direto para a prática, sem teoria. E a esquerda fica muito às vezes na teoria e tem medo de ir para a prática. Essa é a verdade. Eu agradeço a todos aí, a atenção de todo mundo. Um abraço.